Vem cá cara, é o seu filho Vem cá, é o seu filho Vem cá Opa Opa Olha quem está aqui Seu pai Vem cá 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 Vamo lá. Aqui ó. Vamo ver que todo mundo manda, ó. Ai, isso é diferente. E... Território. Vem cá um. Quem é o bravo? Cadê o bravo? Eu tô filmando. Que cachorrão é aquele, né cara? Vai lá. Ai não, pode. Sabe aqui. Chega uma espessa. Vamo lá fazer o carinho nela. Fica. 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 Espera aí, deixa eu sair daqui. Fica aí, fica. Fica, fica. Não, já filmei já. Agora. Fica aí, táolo,chi verão. Fica aí, cara. Fica aí, pessoal. Fica aí? Olha o bolo que manda na cor da mãe Vai dar uns sabacos Vai tocar 40 ai, bom Ta Bye 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 Tchau Tchau